Pra você que não entende e fica aí falando mal de mim Não bebo com o seu dinheiro, mas por educação eu respondo assim É fácil ficar me julgando só porque eu ando bebendo E faço de todos meus dias um dia de pobre Faço uma aposta com você, depois de tudo que vou lhe dizer Se me ouvir até o fim, duvido que não chore O meu motivo de beber é que domingo terminamos E na segunda-feira ela já estava com outro namorado Esse é o meu motivo de beber Ela é a dona desse porre Quem vê as brincas que eu bebo não vê os meus tombos Paga a conta e não chore É fácil ficar me julgando só porque eu ando bebendo E faço de todos meus dias um dia de pobre Faço uma aposta com você, depois de tudo que vou lhe dizer Se me ouvir até o fim, duvido que não chore O meu motivo de beber é que domingo terminamos E na segunda-feira ela já estava com outro namorado Esse é o meu motivo de beber Ela é a dona desse porre Quem vê as brincas que eu bebo não vê os meus tombos Paga a conta e não chore Pra você que não entende E fica aí falando mal de mim E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL